Hoje a Polícia Federal cumpre desde amanhã mandados da Justiça em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em quatro estados do país. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Erika. Ao todo, são 75 mandados judiciais. A operação foi batizada de travessia por alusão ao lago da represa de Itaipu, que faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai e é utilizado para atravessar a droga. Segundo as investigações, a cidade de Guaíra, no oeste do Paraná, servia como ponto de entrada para vários tipos de entorpecentes vindo do país vizinho. Depois, a droga era distribuída para várias regiões do Brasil. Até agora, a polícia cumpriu 26 mandados, nove veículos, quatro armas e munições foram apreendidas, além de cinco pessoas presas. Erika.